Olá, redução da oferta de boiadas, escalas mais enxutas em uma semana de maior demanda do mercado interno com o Dia dos Pais. Ajudam a sustentar os preços da rouba. O indicador CPEA voltou a registrar altas e abriu a semana cotado em R$ 234,40. Esse valor tem como referência São Paulo. Mas nas praças pecuárias, a reação, a recuperação do preço do boi tem sido ainda melhor, trazendo aí um encurtamento no diferencial de base. Confira agora no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Diferencial de base é a diferença dos preços praticados em São Paulo com as outras praças pecuárias. E no primeiro semestre desse ano, um dos estados em que esse diferencial diminuiu foi em Mato Grosso. Um levantamento mostra que a diferença de preços, que era de 12% em média, agora é de 9% e tende a reduzir ainda mais. Sobre esse assunto, eu converso com o Rodrigo Silva, ele é médico veterinário e coordenador de inteligência de mercado do IMEA. Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Eu queria que você falasse sobre essa redução aí dos preços, principalmente Mato Grosso, se aproximando os preços cada vez mais de São Paulo, que se torna referência para o Brasil, mas a gente sabe que é um país enorme, então essa diferença, redução da diferença do diferencial de base. Muito obrigada pela presença, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer prestigiar, participar das entrevistas e bom dia a todo mundo. Bem, sobre esse recuo no diferencial de base, a gente não vê grandes valorizações no curto prazo, agora olhando um pouco pra trás, no retrovisor, mas a gente conseguiu ter um preço andando mais de lado, sem grandes flutuações e São Paulo com algumas quedas, isso que acabou favorecendo esse encurtamento diferencial de base. O que acontece é que aqui em Mato Grosso, a gente conseguiu manter o preço assim, muito por conta, ao meu ver, nas exportações, conseguindo, por jantz, exportando bastante, que estão tendo bastante demanda, e também o mercado interno consumindo bastante, nossa carne, e isso fez com que os preços aqui não sofressem grandes alterações. A gente conseguiu ver algumas regiões que já estão com dificuldades em questão de pastagem, segurar o gato, mas ainda assim, não tão ruim quanto anos anteriores, onde o pasto realmente não dava pra segurar nada de boiada, e, claro, olhando o Mato Grosso como um todo, é claro que tem regiões um pouco mais afetadas, menos afetadas, mas olhando como um todo, é um ano até que positivo pra segurar o boi no pasto. Então, isso fez com que o diferencial de base se aproximasse com São Paulo, e ficando bem positivo, aumentando a nossa competitividade aqui, e é mesmo o preço para o pecuarista. Quando a gente fala da redução desse diferencial de base de Mato Grosso para São Paulo, que foi bem marcado aí no primeiro semestre, segundo semestre, a tendência é diminuir ainda mais essa diferença? O que deve acontecer a partir de agora? Olha, a tendência, eu acredito que seja permanecer nesses patamares. São Paulo, pode ser que tenha um aumento, às vezes, no preço da rouba lá, questão de demanda, ainda assim, é um estado, também é um estado exportador, também é um grande produtor, então pode ser que tenha alguma questão de demanda local lá, e também internacional, que pode favorecer, dar um descolamento do preço lá, mas, a priori, a gente acredita, sim, com um encurtamento ainda mais do preço da diferença de base recuando, visto que a exportação aqui está boa, a nossa demanda está boa, e também São Paulo ainda não está conseguindo performar tão bem quanto o Mato Grosso nesses critérios. 10 de abril, os abates de fêmeas estão recuando, então, mostrando essa possível inversão do ciclo pecuário, então, diminuindo a intensidade dos abates de fêmeas, e já vê categorias de reposição apontando para cima a questão de preço, e, pela primeira vez em quase dois anos, no comparativo anual do valor da rouba da fêmea, a gente viu um aumento, então, a cada mês que passava, a variação anual do preço da fêmea era de queda, era de queda, era de queda, mas, pela primeira vez agora, nessa última semana, a gente viu um aumento no preço da rouba da fêmea em relação ao ano passado. Claro, o preço da rouba no ano passado para a fêmea não estava tão bom, mas já mostra que a gente está conseguindo ter uma recuperação na fêmea. O bezerro, agora, ele já está demonstrando um preço já com uma tendência de autista, ainda não tão rápida essa recuperação no bezerro, mas uma tendência já autista, o que nos leva a crer que uma possível recuperação dos preços para o curto, mais ao longo prazo. Só esse ano, o Estado ganhou seis novas plantas habilitadas a exportar para a China. Elas estão ativas, já estão exportando. Como é que você avalia esse ganho aí para o Estado? Exatamente, aí o pecuarista vai ter mais opções para quem ele vai vender o gado dele, vai dar o destino do gado dele. Então, às vezes, conseguir um contrato mais interessante com o frigorífico, aumenta a competição com os frigoríficos, e assim eles têm que disputar mais pelo gado. Então, o produtor é extremamente positivo, aí ele pode negociar da maneira que ele julgar melhor para ele. A gente está exportando muito para a China? Sim, mas a gente está conseguindo exportar para outros mercados, então, todo um desenvolvimento na atividade pecuária é muito positivo, é claro. Claro que o preço poderia estar um pouquinho melhor para o produtor, mas quando a gente olha para um todo, a gente vai conseguindo ter uma boa demanda e assim escoar a nossa produção e produzir mais, que é o importante. Sobre a notícia da semana, economia global, a gente recebeu aqui a pergunta do André. A expectativa de recessão nos Estados Unidos pode afetar o mercado do boi no curto prazo? Se eles terem um impacto de recessão, chegar a um nível desse tipo, seria, eu acredito, que alguns trimestres, pelo menos uns dois trimestres, de uma grande diminuição ali na questão econômica deles. Acredito que isso não deve acontecer, mas é duro prever, mas de certa forma, no curto prazo, o dólar está aumentando, agora eu vou puxar para a pecuária. No curto prazo, o dólar está, ele aumentou, a gente viu um aumento aí no dólar. Isso, quando a gente pensa no boi brasileiro, isso acaba sendo até que positivo, porque aumenta a competitividade lá fora, então o boi brasileiro se torna mais barato para o mundo. Então, e compensação, o boi norte-americano está com preços super altos, e sendo lá em dólar. Então, aqui, sendo real, e com o dólar mais valorizado, e a rouba é um preço muito bom, pensando no frigorífico, pensando em exportação, a gente consegue pegar muitos mercados, tanto que até o que eu falei um pouco atrás, está muito atrelado sobre isso. E sobre a economia, sobre Estados Unidos e tudo mais, países asiáticos, eu acredito que os Estados Unidos, se ele tiver mais problemas de gestão econômica, acredito que possa haver cortes até na taxa de churos, para ajudar a reduzir um pouco essa intensidade, uma possível recessão, mas, de qualquer forma, ao meu ver, é um pouco cedo ainda para falar do impacto da economia deles. Mas, falando da pecuária, o que dá para falar é isso. O dólar aumentando aqui, e o ciclo pecuário lá, preços altos, e aqui os preços baixos, isso aumenta o nosso poder da nossa rouba, para a gente conseguir exportar mais para todos os países do mundo. Rodrigo, em abril, o IMEA divulgou o seu primeiro levantamento sobre a intenção de confinamento. E, na época, abril, a intenção era de um confinamento 30% maior. A gente vai ter novidade aí nos próximos dias, né? Já tem um segundo relatório sendo preparado. Dá para adiantar alguma coisa para a gente? Sim, a gente consegue adiantar alguma coisa. Segunda-feira, então, dia 12, a gente vai disponibilizar ao final do dia esse relatório, essa segunda intenção, a gente acaba fazendo três ao longo do ano, onde que ela é sobre o ano, então, a primeira feita em abril, é pensando em 2024, essa agora também, realizada agora, divulgada em agosto, é pensando também em 2024. Então, o pecuarista lá, o confinador, que falou, ah, estou pensando em confinar X cabeças. Agora, a gente liga de novo, conversa de novo com eles para ver a expectativa. Ah, o mercado melhorou, ou o mercado piorou, então, vou aumentar, vou diminuir a quantidade de cabeças confinadas. Então, a gente acaba pegando essa intenção, esse sentimento dos confinamentos ao longo de todo o estado aqui de Mato Grosso. É duro ainda dizer um número definido, já bateu um número, mas o sentimento inicial do nosso levantamento é, sim, de uma possível alta em relação a abril. Ainda a intensidade não está tão definida, mas o sentimento é de uma possível alta em relação a abril, nesse levantamento das intenções de confinamento para 2024. Rodrigo, a gente não tem ainda um valor certo, né, sobre esse segundo relatório da intenção de confinamento, mas, com o seu olhar, no seu parecer, quais os números que a gente deve ter? O pecuarista vai estar mais animado a confinar do que aquele que respondeu a pesquisa lá em abril? Sim, a gente teve alguns confinadores que a gente conversou em abril e agora, e o sentimento da maioria, olhando para o Mato, é de uma possível alta, sim. Ou era estabilização ou alta. Teve algumas quedas pontuais em alguns confinamentos, mas o sentimento atual foi de uma possível alta. O que eles relataram? Eles relataram uma boa relação de troca da questão do bezerro com o boi gordo, a questão das diárias de confinamento, ali ainda trabalhando com preços um pouco mais baixos, questão de soja, milho ainda não com cotações tão altas, a gente viu algumas safras atrás. Então, esses indicadores, que é o principal custo da alimentação e a reposição, eles estão com uma boa relação de troca para os confinadores que conversaram com a gente, e eles relataram que talvez sim houvesse um sentimento de uma alta. E isso que estava agregando esse sentimento de uma possível alta para eles. Rodrigo, te agradeço imensamente a presença, um abraço a toda a equipe do IMEA, que sempre trazendo dados atualizadíssimos da pecuária, desse estado tão grande, que acaba balizando tudo o que acontece no Brasil também. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre disponíveis, um grande abraço a todos, e obrigado, Juliana, pela conversa aqui, foi ótimo. Obrigado e até a próxima. E ainda falando em confinamento, na edição desse mês da revista DBO, você vai conhecer os top 20 confinamentos do Brasil, os maiores projetos de engorda do país. Se você está assistindo o Mercado Pecuário no YouTube, não deixe de colocar o seu joinha aqui embaixo. Também comentar e compartilhar esse vídeo. E lá no nosso Instagram, arroba portal underline DBO, você entra e deixa a sua pergunta. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.